Tudo bem? E aí, bela e menina, já mexeu esse galetinho hoje? Então, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês como que eu organizei um pequeno chá de fralda na casa da minha mãe que eu fiz de última hora e eu vou dar algumas dicas pra você. Bom, primeira coisa, eu decidi na sexta, fiz no domingo. Então, eu convidei as pessoas mais próximas, fiz no interior, que geralmente eu tenho mais amigos na capital, mas fiz no interior por quê? Porque era a última vez que eu tava indo para a Caju com Sofia aqui no bucho. Então, eu não queria deixar passar essa oportunidade de fazer um chá, uma reuniãozinha na casa da minha mãe que minha sogra também pudesse participar. Então, eu decidi fazer na casa da minha mãe. A minha sorte é que minha mãe tem muita coisa em casa que deu pra aproveitar na decoração. Então, eu aproveitei todas as bombonieres que ela tinha, aqueles vasos de vidro que ela guarda com várias outras coisas, eu lavei todinho e completei eles com bala, jujuba e aí você fica a critério pra você completar com o que você quiser. Eu tinha as caixas do meu casamento, essa aqui, foi Mana que fez, Artes Vitória, quem quiser e tiver interesse, que é em Hand in Pérola, que eu usei pra decorar. No casamento, eu usei pra decorar o banheiro. Então, o que é que eu fiz? Eu higienizei elas depois do casamento de três anos atrás e estava guardando algumas recordações minhas. Aí, eu aproveitei pra guardar as lembrancinhas na hora e o fundo eu colocava docinho e aqui as lembrancinhas. Como eu tinha duas, uma virou base do bolo e eu tinha outras duas que foi do banheiro masculino, que eu também higienizei e coloquei como sendo, virei, né? E fui colocando como base pra colocar arranjos que minha mãe já tinha também. Então, eu não comprei flores, não comprei suportos nem coisas pra decoração. Aproveitei o lençol que ela ganhou já de bailarina pra fazer a mesa. Aproveitei também todos os ursinhos que minha mãe tinha guardado, que eram meus. Então, estrela, elefantinho que eu tinha, que estavam na casa da minha mãe. Eu aproveitei pra decorar todo o ambiente da sala da minha mãe. Montei um varal no fundo, com barbante e as roupinhas que ela já tinha ganhado. Aí, a prima de Welton e o esposo dela, que trabalham com festas, né? Com balões, eu vou até deixar aqui o contato na descrição desse vídeo. E eles me deram, assim, tipo, várias chupetas feitas de bexigas. E aí, foram essas bexigas e essas florzinhas de bexiga que eu fui decorando. Então, assim, a única coisa que eu realmente gastei foi pra fazer a lembrancinha. Mas eu já aproveitei, se você olhar o tecido, é o tecido que eu tinha aqui no canal. Lembra? Que ficava no fundo, logo no início. Eu fiz saquinhos, coloquei sagu, enchimento, sagu com essência. E virou esse vasinho de cheirinho pro quarto. De cheirinho pra guarda-roupa. Foi a única coisa que eu comprei. Isso. Aí, eu comprei 100 salgadinhos, 100 docinhos finos, pra ficar mais arrumadinho na mesa. Comprei, acho que, um fardo de refri. Que nem tomou todos, assim, foram uns três. E o bolo, né? Então, mas, na verdade, toda essa surpresa foi o meu esposo que fez. Porque eu tava muito triste há alguns dias. Porque eu não tinha tido tempo, por conta do evento Arte Vida e Dança, de organizar um chazinho pra Sofia. De estar com as pessoas que a gente gosta. Que é isso que a gente mais gosta, entendeu? Estar com as pessoas mais próximas. Nada grandioso. Tudo mais, assim, acostigante. Tudo mais pra gente. E aí, quando a gente chegou na sexta-feira, que ele viu que eu tava meio triste, assim. Aí, ele fez, olha, encomendei uns saladinhos, encomendei uns docinhos. E encomendei um bolo. Um bolo e não fica assim. Aí, eu chorei. Aí, a gente chorou junto. Porque é muito amor, gente. Nesse momento, a gente fica muito emocionada. Então, vamos lá. Eu vou fazer um tour, agora, que eu consegui fazer na casa da minha mãe. Aproveitei a mesa dela. Aproveitei os tapetes dela. Aproveitei o rack que ela tinha. Coisas antigas. E fui decorando a mesa com tudo que tinha em casa. Então, eu só gastei mesmo. Salgado, doce, bolo. E essas lembranzinhas. E saiu barato, né? Porque muita coisa já tinha. Tipo, fitilho. Tecido. Eu só comprei a essência, o sagu e o enchimento, que não sai caro. Tá? Então, eu vou fazer um tour. Espero que tenha te ajudado. E aqui em São Paulo, eu vou fazer um outro chá com as minhas amigas. E vai ser uma coisa mais diferente. Uma proposta mais diferente. Tá bom? E aí, eu registro com mais detalhes pra vocês. Espero que vocês gostem. E aqui tem uma ajudada também. Ó. Permita-se sempre. Permita-se ser feliz. Dance. Fica com as imagens agora. E aí, eu registro com as imagens agora. E aí, eu registro com as imagens agora. E aí, eu registro com as imagens.